Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem vindo ao nosso canal, aqui quem vos fala é James Crocs, vamos de Street Fighter 5, não é porque o 6 lançou que eu vou deixar de jogar esse jogo top, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e marcar as notificações e hoje nós vamos jogar de Sagatinho né, falta só ele aqui pra fechar o Street Fighter 1 dentro do Street Fighter 6 né, nós vamos zerar com o Sagat, e eu vou deixar aqui o esquema sem as barras de life né, que dá um dá um terrorzinho legal, e aquele slow motionzinho no final, vou mostrar só um round tá galera, pro negócio adiantar, começamos enfrentando o Bird, vamos ver o que vai dar aqui, pra cima dele, lembrando que o jogo tá no hard, e eu vou trazer só um alta final mesmo, e aquele slow motion como eu falei, ó, o jogo é bom demais galera, bom demais, ô meu Deus, eita nóis, toma Bird, levanta tio, entra, entra o especial, bonito demais, depois eu vou passar esse especial em câmera lente pra vocês verem o que acontece, bom demais, bom demais, bom demais, ô cara, a inteligência desse game é muito massa mano, é massa de ver, é massa, vem, e só goiaba um pouco das magias, mas fora isso a inteligência é massa, ô, agora galera, no momento final do combate, eu vou deixar que eles vão mochos, ó, se liga, jogou, jogou quando eu pulei por cima na hora certa, entrei com um chute na testa, uma rasteira ele bloqueou, e aí eu mandei a joelhada do Mai Tai, característica aí, da arte, e joguei o peste ali, ó, ele voa lá na parede, parceiro, ó, é, cara, sepado ali, ó, não sei da onde que caiu esse negócio aí, mas caiu na cabeça dele, e é isso aí, ó lá, estranho, mas tá valendo, vamos pro próximo, agora é o Bawrog, top demais, rapaz, me amarro no Bawrog, acho maneiro esse personagem, ó, vamos pra cima, ok, calma, entrou, tá tudo funcionando, ó, ó, manter distância, teu tech, magia por cima, troquei de lado pra não ficar no canto apertado, como eu tenho magia, eu posso lutar, ouh, Lazaren, é muito rápido, posso lutar, uma distância um pouco mais longa, entra, abri com a magia e tome, irado demais, irado demais, ah, fugiu da minha pegada, mataram ele com a pegada, oh, fugiu de novo, olha isso, velho, oh, fugiu de novo, não é possível, que eu não vou conseguir, vem, 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 a magia, olha só, ele abaixadinho esperando, mandou um soco, me acertou, com boa ali, né, aí agora sim, coladinho, peguei o Pest, ajoelhada, com a mão só, mano, olha a força do Sagat, como se o Bawrog pesasse em papel, né, pesado pra diabo esse rapaz é, rapaz, eu, hein, jogou no chão igual só a força latinha, tá doido, é bruto demais, doido demais, bruto demais, vamos pro próximo, agora o maior que ele, que eu queria ver ele pegar esse aí, agora esse aqui, eu mantenho a distância, galera, porque ele é meio chato, né, o Sagat, ele não é rápido, ou, o Sagat, ele é lento, então, deixou ele um pouco, meio ruim pra combar, ele é lento demais, até pros caras, reagir, ó, bloqueou tudo, nossa, velho, como é que pode um cara desse tamanho, ser mais rápido que eu, não tem condições, não tem condições, não tem condições, vamos na magia, vem, 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 controle de distância, ó, o Lazaro, essa misteira dele, tira dois, nossa, mano, tá entrando os golpes dele, minha barra aí, deve estar no fim, entra o especial, ô, delícia, eu sempre tento abrir o, o caminho pro especial, com o golpe, né, tá funcionando, funcionando, mais um pouquinho ele cai, vai cair, ou eu ele, ó, a joelhada do Mai Tai, novamente, estragando o bolso do peste aí, é massa demais, jogo bom demais, cara, se a gente vai ter 5, não tem o que falar, é um jogo muito bom, apesar dos 6, tá bem mais foda, né, mas os 5 também é massa, bom demais, bom demais esse jogo, vamos pro próximo, agora o final battle, Rio, vou deixar um round também só, galera, ficar mais curta, de replay, e mostrar o finalzinho pra vocês, vem, vem, riozito, vem, ó, apelação, ó, apelação, ah, mano, aqui que eu falo que a máquina dá uma vacilada, ó, mano, tem que ser rápido aqui, ó, ó, ah, miserável, me enganou, me enganou, entra, ele é rápido, ele é rápido, toma, pra você não, riozito, aí, tomei, bonito, 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 vai, pegada de novo, ô, as pegadinhas mais roubadas, né, mano, como, como, vai vir pra farofar, ô, vai vir pra farofar aqui, mano, então, pra fechar, olha só, galera, que massa, ele manda a joelhada, o chute na cabeça, mais o chute na cabeça, um soco, mano, é muito rápido, outro soco, preparou pro, olha a cotovelada ele deu ali, né, preparou pro, Tiger Robocops, e, desgraceiro, esse sagate, é demônio, mano, demônio, massa, sepada dessa aí, joga o rio, opa, caixa prego, massa demais, né, esse jogo é fantástico, fantástico, ó, o rio capotando, ô, coitado, mandou um mortal ali, tadinho, era uma vez, riozito, top zero esse jogo, né, galera, muito bom, vale a pena jogar até hoje, eu tenho ele aqui, não, não, não deixo de jogar, eu gosto muito de jogos de luta, e vamos ao final aqui, bem, aqui é o final dele aqui, né, como vocês podem ver, ele, ele luta ali contra o, o, o rio, né, o rio, parece que derrota ele, e aí ele se levanta e continua treinando, algo do tipo, na legenda ali, ó, cicatriz do peito de sagate, é uma recordação eterna do combate contra o jogador, e marca o início de sua jornada em busca de se tornar um verdadeiro rei, é, né, ele continua treinando, mas aqui, mostra que ele foi derrotado mesmo, e, mesmo de ter ganhado o combate ali, ele foi derrotado, é, não tem jeito, e esse foi Street Fighter V, espero que vocês tenham gostado, não perca que tem mais gameplay desse jogo, e outros também, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, fui, eu não abriu nenhuma fotinha dessa vez, nenhum, valeu, e aí,